Havia uma jovem bonita chamada Nayar. Ela vivia com o pai que era chefe da tribo. Ela ficou sabendo que a lua era um guerreiro e ficou apaixonada por ele. Ela queria mesmo estar perto do seu guerreiro. E para isso, todos os dias ela subia a colina para tentar fazer com que a lua pudesse perceber a sua presença e a transformasse em estrela. Só que a lua nunca percebia a pobre índia. Ela chorava, ficava triste. Certa vez, ela foi para um lago. E olhando para as águas do lago, à noite, ela viu refletida a imagem da lua. Aí ela ficou imaginando. Oh, ela veio me buscar. E atirou-se dentro do lago. Pobre da índia, nunca mais foi vista. Com pena da pobre índia e do seu triste fim, a lua transformou-a em estrela d'água. E até hoje ficou conhecida essa estrela como a Vitória Régia. Muito bem, turma. Essa historinha vocês vão encontrar no seu livro didático de língua portuguesa, tá bom? Dê uma pesquisada e vê se você encontra essa historinha legal que faz parte das lendas folclóricas brasileiras, tá bom?